O Novo Dia Começa Jesus, que nasceu em Belém, mais uma vez Ele vem, querendo habitar em nós E se você assenta a luz, deixar-se transformar e só viver no amor A tristeza e a amargura deixaram desistir A sua vida mudará Pelo caminho onde andar a alegria fluirá Um novo tempo, se começa assim Pelo caminho onde andar a alegria fluirá Um novo tempo, se começa assim Um mundo novo, se começa Um novo cheiro no ar Um novo dia começa Um novo tempo que vai chegar Feliz Ano Novo! Oi, gente! Oi, gente! Nós somos aqui mais uma vez em família e dessa vez de uma forma muito especial Para desejar para você um novo tempo, um novo recomeço Um feliz e próspero ano novo Que Deus te abençoe muito Muito obrigada por ter feito parte da nossa família Durante o ano de 2016 E nós esperamos continuar juntos nessa no ano de 2017 Muita paz, muita saúde Muitas bênçãos de Deus na sua vida e na vida da sua família Um super beijo no seu coração E tchau!